É, vai começar o jogo aqui ó, mandioca é o que tá de vermelho E o cabecinha é o que tá estourando agora, galera É a última partida da segunda etapa O Alcione voltou pro jogo, galera O Alcione de roncador É, pessoal Tão ao vivo aqui ó, 5 horas e 56 minutos Cabecinha de Maringá e mandioca de Campo Mourão É a última partida É a última partida agora da segunda etapa Última partida da segunda etapa O Alcione de Maringá e mandioca de Campo Mourão É, galera, o Pitbull já foi pra terceira etapa O Clédson também de Apucarana já foi pra terceira etapa O Hélder de Apucarana já ficou na primeira etapa O Maico de Louisiana foi pra terceira etapa também O Maico jogou muito bem em cima do Papagaia Olha o Maico lá, de bonezinho lá atrás Jogou muito bem Primeira partida, meu Deus, foi tão rápido assim Primeira partida do Cabecinha É, galera, enquanto eu olhei pra trás aqui O Cabecinha venceu A primeira em cima do Mandioca Esse Cabecinha tem... Quem segura esse Cabecinha? Eu acho que... Eu acho que os últimos 10 torneios que eu fui O Cabecinha ganhou Tanto no Paroímpa, no Bola 8 Quanto no Paroímpa, Bola 8 O que aparecer de jogo, o Cabecinha tá ganhando Meu Deus do céu Quem segura esse Cabecinha? Tá muito forte demais Cabecinha muito forte O Cabecinha tá diferenciado É como o pessoal costuma dizer Que joga diferenciado Joga muito bem O Mandioca acusou que o Cabecinha bateu a blusa na bola É, pessoal, que eles não perdoam nada, não Estamos ao vivo aqui no Cautry Clube de Umiratã, galera Cabecinha de Maringá e Mandioca de Campo Morão Mais uma vez Lembrando aí o pessoal, dia 3 do 7, bate fundo lá no bairro do Mandioca em Campo Morão 2 mil reais garantido 50 reais as inscrição Vai ser agora, dia 3 do 7, galera De 2022 É, mata muito firme demais esse Cabecinha Olha, olha que graxa foi essa do Cabecinha Meu Deus do céu Jogou muito bem, ó Matou com força, com muita graxa Olha lá, o Gaúcho lá atrás, lá É, o Cabecinha já quis descolar essa bola, ó Porque Ele ia descartar agora, ia apagar só o 5, ia ficar na boca, né E o 7 deixar esnucado, ó Então se já tivesse descolado o Cabecinha Ele já levava uma vantagem Mas não conseguiu descolar Difícil? É, tentou esnucar de bica ali o Cabecinha, mas não conseguiu Meu Deus do céu A descaída quase que pega o Mandioca É, jogou só defendendo o Cabecinha Pessoal, essa mesa aqui aceita bem É, já considerou o Mandioca 2 a 0 Quem segura esse Cabecinha, meu Deus do céu Cada dia que passa, aumenta mais a procura de espaços de lazer, salas de jogos, dentro do conforto e segurança de casa Mesas de bilhar, pebolim, pingue-pongue e carteado E tudo isso você encontra na Monteiro Yasher Venda e locação de mesas de bilhar e pebolim para bares, empresas e residências Fazemos sob medida Mesa de pingue-pongue, mesa de carteado e acessórios Além, é claro, dos móveis planejados Entre em contato e solicite um orçamento sem compromisso Monteiro Yasher, seu planejado inteligente com lazer garantido Música 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 E aí